Será que é realmente necessário o smartphone ter duas câmeras para capturar fotos com excelente resultado com o efeito profundidade de campo? Bom, eu estou com um aplicativo aqui que eu testei no smartphone com apenas uma câmera e eu vou mostrar agora o resultado para vocês e vocês vão adorar, vocês vão se interessar em querer instalar também. Então antes de mais nada, dá aquele like, vamos rodar a vieta e conhecer mais o aplicativo. E aí galera, tudo beleza? Pois bem, estou aqui com um ótimo aplicativo que eu quero passar para vocês. É um aplicativo que não está disponível na loja. Foi uma dica de um colega meu que eu nem sabia desse aplicativo, não sabia da existência. E quando eu testei no Zenfone 3.1 com a câmera frontal, eu consegui um excelente resultado com o efeito buquê. Ou aquele efeito profundidade de campo. Chame como quiser. Mas antes de prosseguir e falar um pouco mais sobre o aplicativo, olha só o resultado que eu consegui com a câmera frontal desse smartphone usando esse aplicativo. Olha só, que fodástico, hein pessoal? Pois bem, então se vocês quiserem baixar esse aplicativo e experimentar, o link está na descrição do vídeo. Pois bem pessoal, hoje em dia está na moda. Vários smartphones sendo lançados com duas câmeras, especialmente para capturar as fotos com o efeito profundidade de campo. Na verdade não tem muita utilidade além disso, né? O recurso principal é realmente para capturar fotos no modo retrato, que é também chamado de efeito profundidade de campo. E algumas pessoas também chamam de efeito buquê. É tudo a mesma coisa. Mas tem smartphones que se juntando as duas câmeras, não dá uma que preste. Como é por exemplo aqui, eu estou testando aqui o Moto G5 Plus, que a selfie dele e os resultados com as duas câmeras que ele tem na câmera principal também, não traz excelentes resultados. Resultados extraordinários, por exemplo. Sem falar desses smartphones chineses que custam R$500, R$600, que vem com duas câmeras. Mas você sabe, né? As duas câmeras realmente não vale uma que realmente preste. Então há algum tempo atrás, né? Eu fiquei me perguntando, será que é realmente necessário um smartphone ter duas câmeras, especialmente para capturar essas fotos aí com efeito de profundidade de campo? O Galaxy S8, por exemplo, tem apenas uma câmera e também consegue fazer fotos com esse efeito. E é muito interessante os resultados que eu já vi. E agora também começou a moda dos smartphones levar duas câmeras frontais, especialmente para capturar fotos também com esse efeito. Mas eu particularmente, né? Depois que eu tenho pesquisado vários aplicativos que realmente conseguem fazer fotos com excelentes resultados, com apenas uma câmera. Eu falei, não. Por que a necessidade de duas câmeras? E outra coisa, pessoal. A Nokia foi uma das primeiras a lançar aplicativos especiais para capturar fotos com esse efeito. Você capturava ali, definia o foco, a intensidade do foco e depois poderia mudar o foco de um canto para o outro. Você ainda trabalhava no foco. Você capturava a foto aqui com o foco nisso aqui. Você poderia editar e mudar de novo. E eu não esqueço do aplicativo. O aplicativo era até chamado Nokia AirFox. Vocês da Era Lumia provavelmente lembram desse aplicativo. Então eu percebi que tem vários aplicativos com eficiência que conseguem fazer esses resultados. No entanto, pessoal, o aplicativo que eu fiz o teste não está disponível na loja de aplicativos. Pelo menos eu não achei. Então eu disponibilizei o link, o APK, na descrição do vídeo. Antes de instalar, você tem que ir lá em configurações, segurança, ativar fontes desconhecidas para instalar aplicativos que não estejam disponíveis na loja de aplicativos. Então eu fiz esse teste aí no Zenfone 3.1 com a câmera frontal, viu? Com a câmera frontal. Fiz o teste também no OnePlus 5 também. Vou passar os resultados aí para vocês verem. Tentei instalar o aplicativo em todos os aparelhos, na maioria dos smartphones da linha Moto. Moto G5, Moto G5S. Não consegui. Apareceu um erro aí na hora de instalar o aplicativo. Eu acho que é questão de versão do aplicativo ou versão do sistema operacional. Então vocês podem baixar, testar aí e ver se funciona no seu smartphone. Eu consegui instalar o aplicativo perfeitamente no Zenfone 3.1 e também no OnePlus 5. Pois bem pessoal, então essa é a dica que eu queria passar para vocês. É realmente uma dica muito interessante porque eu até fiz uma publicação no meu Instagram pessoal, no meu Facebook, postei lá o resultado lá com uma legenda bem bacana. E muita gente começou a comentar, cadê o link? Cadê o link para eu baixar, para eu baixar, para eu baixar? Disponibilizei o link e achei interessante também fazer esse vídeo aí para vocês. Então, quem gostou do vídeo, dá um like favorita e até a próxima.